Uma delegação do Banco de Desenvolvimento da China concluiu uma visita de trabalho à Angola para a consolidação das relações de cooperação financeira e económica entre os dois países. Este banco tem financiado a construção e reconstrução de várias infraestruturas, nomeadamente o caminho de ferro de Moçambes e equipamentos no Sambizanga. Após ter mantido uma tendência crescente em todos os meses do ano passado, a inflação homóloga registrou no primeiro mês de 2017 um ligeiro abrandamento, situando-se nos 39,66%, o que compara com os 41,12% em dezembro de 2016. Entretanto, a taxa de inflação mensal de Luanda manteve, durante todo o mês de janeiro, a tendência de subida. Segundo informação avançada pelo representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola, Septime Martin, um montante avaliado em mais de 1 milhão de dólares foram disponibilizados pelo BDA para apoiar o Programa de Apoio, a gestão financeira do Ministério das Finanças Angolano, através do Serviço Nacional de Contratação Pública. Angola manteve-se em janeiro passado como o maior produtor de petróleo de África, de acordo com dados da OPEP. O país produziu cerca de 1,615 milhões de barris por dia, à frente da Nigéria com 1,604 milhões de barris diários, cuja produção tem sido afetada por atentados contra as instalações produtoras e oleodutos. Os Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e da Economia vão realizar um estudo para definir uma nova arquitetura salarial para o setor económico e empresas públicas. O processo vai decorrer de forma faseada nos setores da Agricultura, Energia e Águas, Transportes e Indústria. A primeira máquina de produção de eletricidade da barragem de Laúca entra em funcionamento em julho próximo. Segundo o Ministério da Energia e Águas, o processo passará por quatro etapas, podendo ocorrer no início restrições na distribuição elétrica e um desvio do curso de água de Capanda e de Cambambe. Mais de 10 mil hectares de terra estão preparados para o ano agrícola de 2017, na província de Cabinda, onde está previsto o cultivo de várias culturas, com realce para a banana, milho, batata e feijão. Cerca de 8 mil famílias estão envolvidas no processo produtivo, esperando-se uma colheita de 70 mil toneladas de produtos diversos. De acordo com o Administrador Executivo da Comissão de Mercados de Capitais, foram identificados, através do Programa de Preparação de Empresas para o Mercado de Ações, para o PEMA, cerca de 74 empresas, com vista a dar arranque ao segmento do mercado de ações e o próximo passo será saber se estas instituições reúnem o perfil exigido pelo mercado e pela Carta de Boas Práticas de Governação Corporativa. Foi celebrado um acordo de cooperação entre a Companhia Espanhola de Financiamento e Desenvolvimento e o Instituto de Fomento Empresarial para apoiar o financiamento de projetos empresariais angolanos. Estimado em 75 milhões de euros, o financiamento irá priorizar vários setores até 2019, destacando-se os transportes, o processamento de alimentos e a agroindústria. O euro subiu 0,68% para os 1,0674 dólares. A subida das reservas nos Estados Unidos continua a levar à queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres, desceu 0,18% para os 55,65 dólares por barril na última sessão da semana. Os preços do ouro valorizaram ao longo da semana em duas sessões consecutivas, ao subir 0,2% para 1,236,43 dólares por onça. O preço do gás natural encerrou em baixo, invertendo os ganhos do início da semana. Já o cobre registrou perdas ligeiras, fechando a semana a negociar nos 6 mil dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto